A SILVA 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 Tem um atirador de elite. A SILVA Cada tiro acertou seu alvo. Sem cartuchos, sem invólucros, sem nenhuma impressão digital. Ele não tem a intenção de morrer. E não quer ser encontrado. Vamos contrariar ele. Essa gente já nasce cheia de maldade. Maldade é cortar a asa de uma ave pra ver como é. Ele mata pessoas que nem mosquitos. Por que falou aquilo de mosquitos? Acho que esse cara não quer destruição. Ele quer alívio. Como se chama? Eleonor Falco. Foi rejeitada pelo FBI. A avaliação psicológica te derrubou. Agressiva, viciada, antissocial. É o perfil de quem prendemos, não contratamos. Eu vejo talento em você. Precisa usar isso como combustível pra me conseguir algo novo. Já. Diferentes gêneros e etnias. Não tem padrão. Alguém amava ele. Alguém treinou ele. Alguém vendeu a arma pra ele. Se acharmos essas pessoas, achamos nosso criminoso. Vejo dois motivos pra você entender tão bem esse cara. É pra daí! Larguem as armas! Por que tenho que seguir suas regras? Me chamaram porque acharam que eu te entenderia. Eu tô aqui. Eu tô aqui.